Olá, bom dia! Você, nesse momento, que está indo para a sua empresa, para o seu negócio próprio, você que é um profissional liberal ou que tem qualquer ramo de atividade, e você, nesse momento, está indo sem perspectiva de como será o seu dia, de como será o mês, devido à crise que o país está passando nesse momento, você está pensando em abaixar as portas, em fechar a sua empresa, você está preocupado porque é um profissional liberal e não está conseguindo os trabalhos que você gostaria de estar trabalhando, você não está conseguindo fechar aqueles contratos que você gostaria de fechar, eu tenho uma palavra aqui hoje para você que ela pode te ajudar muito nesse dia de hoje, nesse mês, nesse ano, e nesse tempo de crise. Eu quero ler para você em Eclesiastes, no capítulo 11, e no versículo 4, está escrito assim, Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Você observou aqui, quem observa para o vento nunca vai semear, porque ele acha que o vento vai espalhar a sua semente. Aquele que olha para as nuvens nunca vai cegar, porque nunca vai colher, nunca vai obter frutos, porque se olhar para o vento que vai espalhar a semente, ele não planta. Se ele ficar olhando para nuvens carregadas, ele também não vai colher. Então, meu amigo, de repente você está olhando para a crise, e isso está afetando a sua capacidade de trabalho. De repente você está olhando para o dia hoje, e está sem perspectiva nenhuma para um mês, e está sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma força de vontade para ir para a sua empresa, para o seu trabalho, porque a situação está complicada, a crise do país, a política do país está destruída. Mas não olha para isso, olha para você, olha para Deus, olha para o seu profissionalismo, a sua capacidade, a sua força que você tem, a sua vontade de vencer que você tem. Se você ficar olhando para essas coisas, os que não olham irão vencer, e você vai ficar para trás. Já que você está dentro, você está caminhando, você já tem o seu negócio em desenvolvimento, continua tocando o seu negócio, continua mesmo arrastando, porque se você olhar para as nuvens e para os ventos da vida, você vai parar hoje ainda. Mas eu acredito que através da palavra de Deus que você ouviu aqui agora, você vai continuar caminhando, você vai continuar tendo força. Peça para Deus fortalecer e te dar uma luz de como você pode melhorar o teu dia. De como você pode melhorar as coisas para você neste dia, neste mês e também neste ano. Deus abençoa você, te vejo aqui amanhã com mais uma palavra da Bíblia. Um abraço a você.